É quase um mar de tão extenso. Essas são as águas calmas da hidrelétrica Adilha Solteira, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, no Rio Paraná. E está, no meio da represa, a fazenda submersa que viemos conhecer. Uma criação que só se revela quando chega a hora da comida. Piscicultura praticada em tanques gigantes, como o rio e a legislação ambiental da região permitem. Aí embaixo na água existem tanques rede de 20 metros por 6 metros, cada um com capacidade para produzir 100 toneladas de peixes por vez. Os sistemas brasileiros, na sua maioria, são gaiolas de 3 por 3, com a produção de aproximadamente 3 toneladas, ou seja, uma mudança bastante radical. E o que isso impacta no nosso negócio da tilápia? Essas estruturas maiores, essas escalas maiores, acabam proporcionando ganhos de competitividade com redução dos custos de produção e principalmente a oportunidade de oferecer ao consumidor produtos mais competitivos em termos de preço. Desde 2001, a empresa reproduz espécies nativas. Só há 5 anos passou a investir também na criação de tilápias. O peixe de origem africana é um dos mais consumidos no mundo. Além do sabor suave, é resistente, adaptado ao sistema de produção intensivo e converte bem a ração recebida. A convenção alimentar é quantos quilos de ração você dá para o seu peixe, para o seu animal, para poder se transformar em peixe. Então, é nesse caso o peixe, mas quando a gente fala de bovinos, a gente fala de 14 a 7 quilos de grãos, de grãos de ração, para poder 1 quilo de carne. Agora com o peixe, já estamos falando na indústria do salmão de 1,1 para 1,4. Então, realmente é a proteína que tem a melhor conversão. O Brasil é o maior produtor de gado, o maior produtor de frango do mundo e não tem porque não ser um dos maiores produtores de peixe. Assim como nos confinamentos de gado na pecuária, aqui, por enquanto, é só feita engorda. Os filhotinhos vêm de fornecedores credenciados. É esse trabalho, no comecinho da vida, que vai garantir a qualidade final da tilápia. Essa empresa, no ramo há 30 anos, se especializou na produção dos alevinos. Dentro de cada uma dessas redes, existem 35 machos para 120 fêmeas. A tilápia fêmea guarda os ovos fecundados dentro da boca. Na natureza, ficariam aí protegidos por um bom tempo. Mas aqui, a cada 15 dias, os funcionários conferem peixe por peixe, retiram os ovos e levam para a maternidade. Essas bolinhas rodando são as larvas que nascem sem sexo definido. Com o controle da temperatura da água na maternidade e da alimentação nos tanques, é possível produzir tilápias machos, que têm a maior demanda no mercado. Na engorda, o produtor rural quer engordar só o macho, porque eles crescem muito mais rápido. Então, com o processo da incubação artificial, nós temos uma garantia de fornecer peixes aí 99,5%, 99,8% machos. Isso é muito importante para quem faz a engorda de peixe. Mas um novo e importante passo promete aumentar a rentabilidade ainda mais. É o melhoramento genético a partir do DNA, valorizando características específicas de cada matriz. Porque até bem pouco tempo atrás, o que existia de mais moderno em melhoramento genético de tilápia era o melhoramento genético feito através do fenótipo dos peixes, através do visual externo do peixe. E agora a gente está fazendo o melhoramento genético através do DNA e até mais internamente através dos genes do peixe. Hoje trabalha com peixes com rendimento de filé na ordem de 33, 34%. E com o melhoramento genético, eu vejo o tilápia tendo rendimento de filé de 45%. Então, assim, a gente está falando em um crescimento incrível e isso vai fazer com que o peixe chegue muito mais barato ao consumidor, que é o objetivo final. E esse alevino que você já está fazendo o trabalho de DNA com ele, já está sendo distribuído no Brasil? Qual é a previsão de ter esse ganho aí nas suas contas? Ele já está sendo... começamos a distribuir ele esse ano. Vão chegar agora as gerações que a gente está trabalhando agora, vão estar disponíveis daqui a mais uns dois anos. E as perspectivas são fantásticas aí para a entrada de um potencial genético que vai mudar a história da tilápia no país. Com um mês de vida e aproximadamente 3, 4 centímetros, os alevinos estão prontos para serem levados para as fazendas de engorda. Uma operação que precisa ser rápida e precisa. O oxigênio dentro dos sacos dura em torno de 20 horas. Por isso, a empresa tem 10 unidades em 6 estados para facilitar a entrega. Porque como as distâncias são às vezes muito grandes, e a gente está transportando, na verdade, bebês, isso aqui é uma maternidade, você tem que ter um equipamento de transporte muito específico e um controle de logística muito bom para que você tenha uma eficiência nas entregas perfeita. Eu não posso chegar no meu cliente com um peixe morto, com nenhum peixe morto. Então, se eu tiver numa carga 100 mil peixes, eu tenho que entregar os 100 mil peixes vivos. E essa logística é um processo muito trabalhoso em toda essa entrega de alevinos. Um mercado que tende a crescer, como esperam os produtores. A proteína mais consumida no mundo é de pescados. A média mundial é de 20 quilos por pessoa. No Brasil, o consumo é menos da metade. Entretanto, a produção e venda de tilápias cresceram 12% em 2018. E nós temos que lembrar que nós estamos importando aproximadamente 380 mil toneladas de peixe todo ano, que foi o que nós importamos no ano passado, para atender demanda de mercado interno. Algumas pessoas falavam, mas era bacalhau e salmão. Não, grande parte desses peixes são filés que a gente não sabe nem o nome para atender a necessidade. Então, nós temos uma demanda não atendida no mercado interno, que praticamente é o tamanho que a gente já produz hoje. Ou seja, 65% de toda a proteína animal no mundo é pescado. Então, nós não só temos uma oportunidade no mercado interno, mas principalmente para o mercado externo. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápias do mundo, atrás da China, da Indonésia e do Egito.